Essa é a sua varinha, spray de invisibilidade, pasta de encolhimento, pode abnésia, você joga um pouquinho e a criança esquece tudo o que aconteceu nos últimos segundos. The Rock está equipado para encarar uma fantasiosa missão. Você está sentenciado a servir um tempo como fada do dente. O fada do dente. Acho que você é a pior fada do dente que eu já vi. Amanhã, na Sessão da Tarde. O fada do dente.